oi cara de boi eu tô aqui no meio do shopping porque eu vim dar uma olhada nas coisas que tinham de lançamento para conseguir ver o que eu podia fazer de material escolar que fosse o mais moderno possível e pensar no jeito que eu podia fazer para vocês poderem ter os materiais super legais sem gastar nada quero ali o que está fazendo aqui ué eu tô passeando dando os rolezinho passando por aí visitando umas lojas curtindo as minhas férias como assim passeando no shopping menina tá louca e as aulas que já começaram a aula já voltou mentira é começou já corre para a escola e daí eu entrei de férias na semana passada nem aproveitei nada das minhas férias agora que eu vim passear no shopping aí acabou minhas férias você já tem seu material escolar não eu não fiz material escolar nenhum então vai assistir o vídeo postando agora na verdade e assiste lá que tem várias ideias de material escolar legal para você fazer então corre menina então tá bom eu vou lá tchau e você também corre tá não só para fazer o seu material escolar como também para dar o joinha nesse vídeo e se inscrever nesse canal então vamos nessa oi gente esse vídeo na verdade esse vídeo não esse item então esse item é muito especial para mim porque eu acho ele muito bonitinho e representa uma coisa que eu sempre quis ter na escola na verdade eu não tô falando só do estojo tô falando lápis também porque eu sempre achei tão bonitinho aquele lápis amarelo com a borrachinha cor de rosa mas eu só tinha os pretos mesmo naquela época era muito básico se eu manjasse do DIY hoje eu tinha tacado tinta em tudo né mas beleza então hoje eu vou fazer um lápis desse clássico amarelinho só que gigante para colocar todos os outros lápis dentro e a primeira coisa que eu vou fazer pegar um molde do tamanho que vai ser o meu lápis mais ou menos é pegar a maior coisa na verdade que você vai guardar dentro do seu estojo vai colocar ali antes de tirar a medida e esse tem que ser o comprimento do seu estojo isso sim é um estojo personalizado não é mesmo e aí tirei o molde do papel vou colocar em cima de um feltro amarelo eu tô usando o feltro amarelo dobrado assim eu não preciso fazer duas vezes né eu só preciso colar um lado então ele fica muito mais bonitinho dobrei lá coloquei e ele vai ficar assim um quadradinho e aí nesse mesmo papel que eu fiz o molde eu vou começar a desenhar os detalhes nele então o que que eu preciso eu preciso tirar uma parte para ser a borracha cordeosa que deu mais ou menos uns quatro centímetros e eu separei dois centímetros para ser aquele ferrinho que segura a borracha sabe então deu quatro mais dois e na ponta eu também precisava separar um pedacinho eu separei um centímetro para fazer a ponta do lápis e três centímetros para fazer a parte da madeira do lápis depois eu resolvi aumentar um pouco porque eu achei que na hora que eu colasse não ia aparecer a ponta do lápis então eu aumentei mais um centímetro na ponta dele e aí eu vou começar a cortar na mesma altura que eu cortei o amarelinho só que nas larguras certinhas que eu defini então eu vou cortar um pretinho vou cortar um cor de rosinha vou cortar um cinza e também o cor de rosa que é a borracha aí é só você seguir a medida certinho se ficar um pouquinho mais largo não tem problema na hora que você encaixar no lápis você consegue tirar o excesso então se desprenda não se preocupa tanto nessa parte não e agora eu vou abrir o meu estojo como se ele fosse um lápis extremamente gigante um lápis bem gordinho e eu vou começar a colocar os filtros os detalhes do meu lápis então eu coloco cor de rosa e cinza numa ponta e o preto e o branco na outra ponta se você quiser usar algum marrom alguma coisa assim para ficar bem específico na cor da madeira você pode usar no minutinho eu usei o branco mesmo e aí eu coloco ele todo esticado assim e quadrado mesmo não tem problema depois aquela parte da ponta do lápis a gente vai cortar para deixá-la no formato de lápis mesmo estou colando todos os pedaços de feltro ali em cima usando cola universal essa cola que eu tô usando é a pega mil que eu achei que é uma das melhores que eu encontrei até hoje porque ela cola mesmo e cola rapidinho principalmente tecido é uma coisa que me livrou um pouco de usar cola quente porque já estava cansado e meus dedos já estavam um pouquinho falejados das queimaduras que eu fazia quando eu ia colar alguma coisa com o filtro porque eu estou todo estabanado e é por isso que eu resolvi usar a cola pega mil e deixar a cola quente para coisas que eu realmente preciso usar cola quente que eu realmente vou prestar atenção no que eu tô fazendo é gente vocês pensam que eu falo o quê que eu fico avisando todos os vídeos toma cuidado com a cola quente pede ajuda de um adulto com a cola quente vocês acham que eu tô falando só da boca pra fora né mas não eu tô falando com a experiência própria porque pensa a pessoa que adora queimar os dedos com a cola quente eu mesmo bom agora que estão todos coladinhos todos os nossos elementos já deixei ali um tempinho para grudar a cola eu vou tirar o excesso de cada um dos lados que lembra que eu falei que vocês não precisavam se apegar tanto que sobrar era melhor que faltar então agora eu tiro o excesso deixo tudo bem retinho para começar a colar o zíper e começar a dar um formato de lápis para o nosso estojo aí não esquece de tirar a pontinha também porque não faz nenhum sentido a pontinha do lápis tem um preto e de repente tem um amarelo né então tem que ficar bem bonitinho vou pegar um zíper você pode usar o zíper que você tiver aí eu tô usando invisível porque é o que eu tinha mas ai tem um ranço de zíper invisível vocês não tem noção porque ele não gruda direito e ele fica enroscando para abrir e fechar então se você puder usar um zíper normal eu prefiro fica a dica né e aí lá no meio vou colocar o meu zíper vou passar a cola pega mil e nessa parte eu tenho que botar alguma coisa em cima para grudar tá porque senão ele não vai grudar sozinho então tem que dar uma boa apertadinha aí geralmente eu coloco algum livro em cima e ele fica pressionando até o tempo que dá colei só de um lado porque daí eu lembra que eu falei que eu ia deixar o formato do lápis aí eu já tinha colado o zíper e lembrei poxa não fiz o formato do lápis então eu fui lá e cortei o lapisinho em pontinha da parte pretinha até a parte branca e nessa parte eu não colo né porque não faz sentido então eu colo só na parte reta do zíper viro lá cola a parte de trás também tomando cuidado para ficar tudo bem certinho para as linhas das borrachas se encaixarem para a linha cinza se encaixar também e para a amarela e ficar tudo bonitinho depois eu tiro o excesso que sobrar do zíper passo uma colinha ali na ponta do zíper para ele não abrir depois porque eu tenho um ranço das coisas que eles fazem que eles não dão acabamento nessa ponta daí quando você vai abrir o zíper com tudo na pressa assim tipo tem que pegar o negócio na hora ele vai lá e solta o zíper daí você não consegue arrumar dá um trabalho danado então por isso que eu dou esse acabamento na ponta e depois é só você abrir o zíper virar o seu estojo do lado do avesso tá vendo que as laterais estão abertas ainda né só a parte do zíper que tá então você vai aproveitar que você colou ele antes para conseguir desvirar e conseguir colar as laterais por dentro então a primeira coisa que eu vou colar é as pontinhas do lápis e essa é uma coisa assim que eu fiz mas agora pensando eu acho que se eu tivesse colado por fora mesmo e deixado ele com acabamento bem retinho ia ficar melhor sabia eu acho que ia ficar mais retinho mas eu quis colar por dentro que eu quis dar um acabamento que ficasse bonito e na hora que eu desvirei ele não ficou tão reto assim ele ficou com aquele efeito que as pontinhas ficam viradas para dentro então é óbvio que não fica tão retinho então se eu fosse refazer esse lápis aí eu colaria por fora mesmo nem desviraria o zíper nem nada deixaria do jeito que tava lá mas beleza né agora já foi não adianta chorar sobre o lápis desapontado foi muito ruim né desculpa e aí eu desviro espero secar cola quente desviro tudo ali tentando formar e você viu como eu tive uma dificuldade porque quanto mais justinho mais apertadinha a pontinha do negócio que eu tô usando com cola quente mais difícil vai de soltar então para fazer aparecer a ponta preta do lápis me deu um trabalho meu Deus do céu mas no final deu tudo certo ficou um lapisão bem bonito ficou uma gracinha conseguir abrir e fechar o meu zíper e colocar todas as minhas canetas lá dentro e ficou um estojo muito legal o próximo item é aquela coisinha que você coloca pendurada na tomada para deixar o seu celular carregando isso é muito útil naquelas escolas que deixam você usar o seu celular né mas eu resolvi fazer um estiloso porque aí você pode botar o seu celular na tomada lá no cantinho e você não precisa ficar com aquele cabo pendurado levando até a sua mesa para levar a bronca do professor né então a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar um porta celular para ser carregado é tirar a medida do seu celular porque cada celular é um celular cada celular tudo é diferente você pode fazer um negócio para o meu celular e no seu celular ficar gigante daí no meu não caber porque no seu celular é maior que o meu uh me deu até um sodor vocês entenderam né então vamos lá tirei a medida do celular em cima de um papel de uma folha branca para servir de molde embaixo desse papel eu separei alguns centimetrozinhos que foram três centímetros para lateral um centímetro para baixo arredondei as pontinhas de cada um deles e em cima eu puxei um pouquinho mais para cima depois eu comecei acho que vai sobrar espaço demais então diminui um pouco deixei um centímetro em cima um centímetro embaixo eu acho que vai dar tudo certo e aí lá na parte de cima eu vou subir uma bolinha assim ó bem grandinha para cima assim ó ó que vai ser a parte onde você vai encaixar na tomada então o que que você precisa nessa hora de duas coisas deixar um buraco para encaixar na tomada se você quiser você pode pegar uma tomada ou pintar uma tomada com canetinha ou visualizar mais ou menos tamanho fazer um pouquinho maior só para garantir e aí eu preciso também traçar um risco que você fez o desenho do seu celular inteiro né preciso traçar um risco que vá um pouquinho acima da metade do desenho do seu celular que vai ser onde vai ser o bolsinho para você colocar o celular dentro falei várias vezes a palavra celular eu gosto da palavra celular celular tenta falar celular dez vezes celular 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 vira celular 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 enfim tá eu vou colocar todo esse molde eu vou recortar ele né tirar a parte que eu não preciso da folha deixei o molde bonitinho eu vou colocar ele em dois pedaços de filtro tô fazendo um filtro vermelho porque eu quero fazer um porta celular de maclunch é para você lembrar que tá chegando na hora do intervalo e que provavelmente na cantina da sua escola não tem maclunch e falar poxa vou ter que comer um sagu mesmo é o que tem para hoje mas enfim vamos lá recorte tudo bonitinho deixa tudo bem arredondadinho nos cantinhos de acordo com o molde que eu deixei depois eu desgrudo lá do meu molde e grudo uma na outra para ele não se mexer que agora que eu vou começar a fazer o desenho de cortar um e o outro e se eles mexerem um milímetrozinho milímetrozinho pro lado você não vai conseguir fazer desenho direito então com o giz eu fiz o desenho do quadradinho primeiro corte eu fiz com estilete para conseguir abrir ali dentro e depois eu fui cortando com a tesoura mesmo e aí você pode fazer no teste ver se encaixa alguma tomada pode pegar o carregador do seu celular na verdade e botar ali dentro e ver se encaixa se encaixar ótimo se não encaixar você vai aumentando e aí a primeira coisa que você precisa fazer é grudar essas duas partes uma na outra né porque eu tô usando duas justamente para não ficar tão fino né então a primeira coisa que vou fazer é circular com cola quente ou cola universal aí você que sabe o quadradinho para ficar certinho porque o quadradinho ficando certinho todo o resto também vai ficar então terminei a parte de cima e agora eu venho fazendo toda a parte de baixo na mesma cor de feltro eu vou colocar o molde ali só que dessa vez para fazer o bolso então eu vou colocar seguindo aquela linha que eu fiz ali ó um pouquinho acima do desenho do molde do meu celular vou passar cola quente lembrando que não vai ser toda a parte não vai ser só na parte do bolso então é até a metadezinha e vou colocar o tecido eu coloquei o tecido grande mesmo antes de recortar achei mais fácil e melhor assombrar do que faltar né e aí eu fui tirando o excesso para a tesoura mesmo assim fica mais bonitinha sabe fica acabamento mais legal e aí no meu celular mesmo eu abri o slogan do mcdonald coloquei papel manteiga em cima e aí grudei em um feltro amarelo e consegui recortar ficando mais certinho possível porque eu não sou nem um pouco boa em desenhar por observação fica tudo péssimo parece nossa desenhasse um m e apareceu um eu não sei dar um exemplo para você mas enfim eu sei que deu certo assim se você também tem dificuldade de desenhar certinho fica a dica abre no seu computador abre no seu celular e aí você consegue com papel manteiga copiar qualquer desenho que você queira fazer e aí beleza cortei o meu m do mcdonald grudei no meu bolsinho colando só na parte de dentro eu fui colando as batatinhas e depois é só você colocar o celular no bolsinho encaixar no carregador e botar para carregar não vai ficar aquela coisa jogada assim aquele cabo quilométrico então você pode ficar tranquilão agora eu vou fazer uma ponteira de borracha bem bonitinho e decorativa que vai ficar um amor um amor de 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 ponteirinha de 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 ó de de uma ponteirinha fofinha de lápis só que útil também porque vai ser uma borracha bem legal na hora que você precisar então a primeira coisa eu vou desenhar um coração ali na minha borracha e depois que o estilete eu venho cortando e moldando gente pelo amor de deus cês tão vendo esse estilete chegando perto do meu dedo cês tão vendo ó o risco que eu tô correndo peço a ajuda de um adulto pra ajudar você não precisa fazer tudo isso nessa hora não com certeza peço a ajuda do adulto e peço pra ele tomar muito cuidado também porque aí qualquer deslizadinha pode machucar o dedo é o que sou maluca mas você tome muito cuidado nunca deixe a pontinha virada direto pro seu dedo tá e aí eu fiz um acabamento no meu coração coloquei uma carinha feliz ali passei cola quente no meu lápis e encaixei ele no coração e pronto agora tem uma borracha gigante porque as borrachas que vem nos lápis são minúsculas o lápis ainda tem 90% de lápis e a borracha já foi embora inteira né me dá uma agonia gastura que eu tenho dessas coisas um beijo tchau e aí a e aí e aí e aí Tchau, tchau